Este amor Se mantém vivo Tão doce e tão pequena As lã nos faz anos É uma verdade primavera O que a ti tem é mais Eles dois se amam E são tão felizes Têm em sua filha Para compartir Foi prenda de Deus As lãs é bonita Ela é o amor do pai Cada vez quando tu dormes A cama te vai beijar As lãs é bonita Ela é o amor da mãe As lãs é bonita A loucura do amor Quando estás na casa dele Ele dá-te tanto amor As lãs é bonita A loucura do amor Triste é a tua mãe Quando tu não estás ao Aslan Leva o dia chorando Leva o dia chorando Ela é o amor do amor Ela é o amor do pai Cada vez quando tu dormes A cama te vai beijar As lãs é o amor do amor A lãs é bonita Ela é o amor da mãe As lãs é bonita A loucura do amor A loucura do amor Quando estás na casa dele Quando estás na casa dele Ele dá-te tanto amor A loucura do 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 amor